Voltamos! Eu tenho medo de aranha, sou o Diorquinho Estamos aqui de volta Estamos de volta Sobe um pouco aí No último episódio de Dragon Balls Derrotamos a joelha Gente, vocês viram um episódio de Dragon Balls falando isso? Vi. Foi muito legal Nem começou o bagulho ainda Eu ia mandar uma imagem pra vocês Eu acho que eu tentei mandar no celular Não no meio da gravação Por favor Por favor Eu não sei se você reparou Mas olha as paredes Olha aí em volta Você tá vendo que tá tudo ao contrário Algumas coisas? Olha mais em volta Vou usar isso aqui que vai fazer Tem essa escada que leva pra algum lugar Sobe um pouco Ah, que que é isso? Esse tesouro É de a chave do chefe Agora as portas do chefe precisam de uma chave do chefe Agora as portas do chefe precisam de uma chave do chefe Ai meu, essa sala brisa Uou Uau, eu nem fumei ainda Eu acho que dá pra matar essas caveiras com a flecha Eu acho que dá pra matar essas caveiras com a flecha Eu acho que dá pra matar essas caveiras com a flecha Onde está? Ai Examina a sala Mas o outro ressuscitou ali Não, você não matou? Ele não tinha morrido Ele só pegou fogo de novo Fogo Decide de alguém Ah não Ah não, vou usar esse Ah não, vou usar esse Ah não, vou usar esse Eu posso agora clicar naquele olho Pera aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Claramente não tem mais nada na sala Claramente não tem mais nada na sala É a primeira vez que eu estou jogando Eu tenho que olhar Mentira, o Jorguinho já jogou cem vezes É tudo um teatro isso aqui Ah não, esse aqui Ah não, esse eu tenho que acertar aqui mesmo Sei lá Perdeu Oooooopa Uou A sala ficou reta agora, Jorguinho Vai lá Ah Não cortei Ah 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 O banco está no chão Tem um buraco no chão Não cuido Não cuido Ai meu Deus Ai meu Deus Do outro lado Cuidado, Jorguinho Que isso O que? Você abriu bem na hora Tá vindo uma coisa ainda Pera, não apertar Tá vindo uma coisa bem em cima de você É uma maranha? Não Não é uma... Mas você abriu o baú bem na hora que ele ia te pegar Que isso Mas eu acho Você conseguiu a chave do chefe E agora? E agora? Bom, Jorguinho Acho que você não tem muita escolha É uma aranha Não é uma aranha Já falou tipo umas 5 vezes que não é aranha, Jorguinho Não, tô parecendo aranha Não é aranha, meu Deus Daniel, você que não é mentiroso Não é aranha, meu Deus Ai, mas eu não tô confiando em vocês E agora? Pera aí, como é que mata esse bicho? Bom, eu não tenho Eu acho que é tarde demais, Jorguinho Eu acho que você não vai conseguir Eu acho que já é tarde Do jeito que ele tá agora Você vai ver o que que é Vai Você não tem muita escolha, Jorguinho Se você spamar B, sei lá Talvez com sorte você consiga atingir ele Ai, mano Tchau Nem deu pra ver ele Nem deu pra ver o monstro Ei Olha, você voltou pro começo Ah, desgraça Isso É isso que ele faz Ah, mas tudo bem Ai, não Vou ter que passar todas aquelas aranhas de novo Não, não era tudo Não Você já resolveu aquela parte Não sei, mas essa aranha fica aqui assim na sala E os bichos Ah, e tem uma aranha aí no caminho, Jorguinho Ai, meu Deus Só ignora eles É Só ignora eles E para de apertar o botão no mapa, por favor Aranha, aranha, aranha Não Dá pra matar com flecha também Mas não precisa gastar Isso atravessa a caveira deles Atravessa o coração gelado de uma ar escurtura Que isso Aranha, 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 aranha Não, é a ca... Olha, Jorguinho Tem um foguinho agora Sim, que Deus Porque você matou a Joely Joelma É a Joely Mano, pra que lado que eu tenho que vir? Pra esquerda Ó, você já matou a Joely que fica pra... Fica no oeste, né? Então tem que vir pra cá Tem outros lugares agora Ei O que que aquele bicho parece? Não, volta lá no mesmo lugar que você tava Da mão Ele é o mamão Ele é o mamão Ele é o mamão gigantona Opa, eu falei que é o mamão Pfff Tudo bem Não, então pra onde tem que ir o Daniel? É por aí Pra direita Sobe de novo Você tem que passar naquela sala dos puzzles de novo Pelo menos tá feito A única coisa que aquele bicho que caiu do céu faz é te tirar da sala Eu vou te colocar no começo da dungeon É isso Aranha, aranha, aranha Mas é um pelo só É E ele é muito uso Amei desse bicho Opa, uma flecha obrigada Flashes Você é uma aranha feia mas não é tão mal Você é aranha feia Aranha, aranha, aranha Vai, só passa reto Só passa reto Eu quero matar ele Como ele ousa mexer comigo Vai acabar a magia Como ele ousa não ser uma aranha É, vai precisar da magia? Aí Aí campeão Aí campeão Aí campeão Aí campeão Aí campeão, é game over Ah, tá vendo a flecha no chão? Mata o Dioguinho, mata o Dioguinho, mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Hum, tem uma flecha no chão É só por ver das dúvidas né, o Dioguinho É do Dioguinho que a gente tá falando né O Dioguinho é meio Meio É um sonado Meio Imprevisível assim né O que a gente acha que ele vai sofrer, ele não sofre Você lembra o que ele tem Aí ó O que tem naquele buraco lá Vai lá Não lembro Será que precisa? Não lembra Aranha, aranha, aranha Não, é o que tava torto e você deixou reto Ó, você quer ver o que é o bicho? Não, não quero Eu quero Não quero voltar de novo Ai meu Deus Não, mas não tem jeito de ver sem voltar Não, tipo Eu quero ir logo Bem na hora que você foi ser pego Anda aí Se você ficar parado, você nunca vai pra frente Não, eu sei, eu quero Pera aí, eu quero tentar lembrar Onde é a saída Não é o seu vião Eu acho que tem um buraco aí que você pode cair Não sei se você vai voltar ou não Não lembro Vai Vai Dioguinho É esse buraco aí Eu tenho que tá Eu acho que você tem que cair E aí, me fala como é que desvia desse demônio Não ficando parado primeiramente Ai, sai E não ainda em cima Tá trancado Eu tenho que enterrar Essa sala só tem dois bichinhos Mano, eu tô conseguindo enxergar eles Mira neles, joguinho Ih, não usa o ocarina É que tá ruim Pera Assim Ok 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 Deixa eu... Eu vou morrer Mira deles E aí 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 Ouve o que a gente fala de alguém Meu Deus Mata o Dioguinho Mata o Dioguinho Ah, ele tem um brinquinho Que boiolinho Ah, então Que menino fada Isso que eu ia perguntar A gente não tinha pringo nessa Quem com esses brincos na gente Sei lá, foi alguém que estuprou a gente Quando a gente tava dormindo Deve ter sido assim Deve ter sido assim Alguém que botou boa noite cingarela no nosso drink Mano, vai certo Olê Ai Ele derrubou uma flechinha Mano, não precisa de sangue Abriu a sala Abriu, abriu Não Julho Ah, não A gente tá em Julho ainda Aranha Puxa Ah, uma parede Opa, mas tem uma... Tem uma planta É uma planta Tá É a Deku Baba Uh, no teto Você lembra quando você viu essa parte aí? Lembro Então, você tá na parte de cima Ai Ele tá paralisado Ah, não morre não? Não Isso só paralisa Quando tá azul não morre Não toma dano Eu tenho que ir pra aquela porta também então Ah, acho que é assim né Tem uns corações Aqui do lado Ah Se você não cair Não, obrigado É Ó, tem uma... Será que vai ter alguma coisa aqui? Talvez Se você olhar Talvez Não tenha né Se você matar esse bicho Mas... Mas... Arquiflash Au 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 Ah, pensei que não dava pra matar Pensei que só dava pra... Claro que dava pra matar Dá uma olhada aí Nada Nada Tem outro buraquinho Um teto Dá uma olhada aí Uma porta Uma porta E agora? Você tem duas portas, joguinho Olha no mapa Gente, o Link tá muito cansado É ruim É ruim Ó Tem essa portinha aqui Ó Tem uma porta que vai pra baixo É, eu vou primeiro na outra porta Não, vai primeiro nessa E tem uma porta que você ainda não visitou Ah, esquece Tá Eu vou nessa primeiro Porque só é um quadradinho Então vai lá Vc tem que salvar Gente, o Link tá... Ai 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 Tá tudo comido o Link Ai 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 Trancou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus É esse bicho Ai, não, não, não Morreu Isso é uma Wall Master É o mestre da... Da parede Mata, mata 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 É o Floor Master É o mestre do... Do andar Quando ele... Quando ele se separa Derrote todas antes de... Ae, Joguinha Olha só que mestre Dá pra bater com a espada, viu Só visão Ele vai se separar Mata Mata os pequeno, mata os pequeno Mata senão eles vão se transformar no grande de novo Falta um, falta um Magia Pega as magia Pega as magia Pega as magia Pega as magia, meu boi Pelo visto você usa muito magia Pega as magia, meu boi Ah Um tesouro pequeno Pega os boy magia Pega os boy magia Pega os boy magia Olha o pote grande Turu 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 É uma chave Tararara Nossa mano, mas assim né Se a pessoa não ficar explorando mesmo Atrás das chaves É rolo É isso que a gente falou Você lembra que tinha o olho dourado em algum lugar, Joguinha? Sim Hum Ah, aquele olho dourado não presta Hum Você lembra? Você viu que tem outra porta ali? É, vai na outra porta ali É só sem saída Essa é só um quadradinho só Pra direita O bicho vai tá aqui Ah, tudo bem É, dane-se ele Ai Ai Essa porta pinha feliz Caranha Não Você lembra daí? Que que é isso que tá aqui? Hum A caveirinha Você lembra dessa porta que você não alcançava? Sim É essa aí É aí Você tá naquela sala das pedras de novo Veja no mapa onde você está localizado Tá atirando mano, tá atirando mano Uou, 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 uou Joguinha é gay, Joguinha é gay Ai, eu tô gastando em flecha Não Pois é Ah tá Ah tá Aqui foi Só ignora esse bicho de aqui Tá Olha só Olha só Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Que vem que passa Você lembra que a gente tinha ido aqui na sala do arco e eu falei pra você voltar? Agora vai em frente Nossa bola Vai pro outro lado Eu vou pra cá retão né, eu venho pra cá Não Você tem que voltar pra sala do arco E de lá você segue na paz Não é mesmo que eu só vou É aqui ó É na sala que você tá só aqui pra cima Sala redonda Não, mas na sala É pelo caminho que ele tá fazendo Na sala que você tá você tem que subir E aí você segue o caminho até a sala que você conseguiu o arco e frente Ah 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 Link usa brinquinhos Tá vindo aí esse cara Se localizou Se localizou Se localizou Se localizou Ah Localiguei Localiguei Turu 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 Tá vindo umas flechas de déjà vu Deja vu Deja vu Mata ele mata ele mata ele mata ele É uma bosta Você já passou pela sala tipo 3 anos já Pois é Meio que você é o brigando Uma escada Turu turu Ah 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 Uma coisa que ninguém te explica Se você Não tem aranha Você já passou 3 vezes aí Joguinho Fala Se você acertar de novo O olho fechado Ele abre Tá Ok Eu acho que você não me ouviu Ok Ah tá Eu tenho que ir Você lembra que você só conseguiu ir pra direita quando a sala tava Tava torta né Sim Ui Ui Mano eu tô um pouco em forma desses bichos aqui Porque eles conseguiu me matar A gente tá com trauma de caveira também agora Não Se prepare então Eu joguei Sabia que tem uma caveira dentro do seu corpo Sim Você tem trauma de você mesmo Ai 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 a tua família Só ignora Agora não né Que ele vai tentando te matar Agora não né Mira por favor Rolê Rolê Meia hora, só tentando matar inimigos que não precisam mais matar. Não, foi matar logo eles, porque eu ia precisar que vim aqui. Não ia nada. Tava uma mão de boa na beira, mano. Que brisa! Uou, que brisa! Por favor, não seja pego pela mão. Muito obrigado. Por favor. Aí foi o primeiro fantasma, Joelma? É o que você matou a Joelma? Sim. E você vai parar na outra sala ali, que você conseguiu arco e flecha. Não tem aranha? Não tem aranha, é o que você conseguiu arco e flecha. E você não foi pra frente, agora é hora de você ir pra frente. Ah, tá. Acho que é porque você já pegou os coração daí. Não tem nada aqui, por que será? Porque você já pegou os coração. Pessoal, quebrei. Quebrou sim. Quebrei. Quebrei. Ai, meu Deus. Quebrou sim. É, quebrou sim. Continuando. Vai. A único caminho. Aranha! Olha, tem outra tocha dessas, Jugu. Ah, eu vou ter que achar outra maldita aqui. Não, não quebra essas, não gasta. Ah, aqui você não tá com o fone de ouvir. Mas eu ouvi. Você ouviu, é? Ouvi. Foi meio altinho isso aí, porque eu ouvi. É uma azul. Acostume-se em mirar com arco e flecha, tá, Juguinho? É. Você vai ter que ser muito bom em mirar com arco e flecha. Ah, não. Ah, vai. Não vai nada. Ah, vai. Ah, tem uma porta ali. Uma porta trancada. Que bom que a gente tem chaves. Sim. E duas, olha só. Como a gente chama... Como somos pessoas precavidas. Pra baixo. Pra baixo. É. Você não matou o fantasma ainda. Matei. Não matou nada. Você não lembra como você matou a Joelma, não? Ué, mas são três quadros. Exato. Você atirou em quantos? Então, né, Juguinho. Ah, tá. Eu acho que você tem um pouquinho de problema de memória, sim. Oi. Ah, agora sim. Vai lá. Pra baixo ou pra cima? Pra baixo. Matar o fantasma, não é coisa. Pra onde que ele foi? Pra baixo, ué. Vê o nome dela. É uma das irmãs, pô. Vê o nome dela. É a Bete. 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 Somos quase irmãos. É a Bete. Vocês lembraram disso quando eu fui colocar na Bete? Ela morreu. Ela morreu e virou um Poe. A Bete. Olha que finta. É a Bete. É a Bete. É a Bete. Vai. Vai. Ataca. Ok. Ela tá muito perto. A flecha não tira tanto que nem a espada, tá? Ah, mas vamos lá. Vamos lá que a gente não perde vida. Espera aí. Espera aí. Não manda ela pra escada de novo. Você que tava mandando ela pra cima. E ela vai descer devagarzinho a escada de novo. Atira nela mais longe da escada. Aí. Espera ela aparecer. E logo que ela aparecer você já atira. É assim que derrota essas bichas aí. Essas bichas. Ainda não. Ainda não, ó. Lá! Bete! É uma das irmãs! É uma das irmãs! Pô! É uma das irmãs! Ainda não! Ainda não! Mira nela! Mira nela! Mira nela! Aê! 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 Dupla flecha. Fala foguinho azul! É um tesouro grande! O que será? O que será que falta nessa? Bem grandão, né, Dioguinho? É. É. Vai ser uma upgrade pra ganhar? Claro que não! É a bolsa! É o compasso! Agora você pode ver os tesouros que tá faltando de alguém. Vem lá. Ih, bota o mapa de volta. Vem lá no mapa do start. Você vai ver onde tá faltando tesouro ali. Oxe, eu peguei aquele tesouro ali? Não. Não precisa aquele. Confira. Dá pra ver onde tá o chefe. 2 tesouros, 3 tesouros Falta 3 tesouros mais um que o Daniel falou que é inútil Você vai ficar tipo Então vai continuar em frente Você tem um lugar pra ir ainda Fresh It's a miracle Não é ai você acabou de vindo ai Porque tem a flechinha vermelha Bata o Dioguinho Bata o Dioguinho Ae garoto Que lugar é isso Outra dessas salas estranhas Veja o que tem por ai Não Dioguinho Pra que voltar Porque ai eu acho que vai contar o tempo ai não vai ter irmão não 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 tem Se você tivesse ouvindo a música Dioguinho Você ia ver que a mão faz um barulho diferente Tipo agora Coitada com as sobras dos monstros que ficam no teto Isso ela ta falando daquela mãozona Você não precisa voltar Dioguinho Mas ai começa a contar o tempo de novo Eu tenho mais tempo que eu já vi É só ficar na porta que ali não cai E da pra desviada mano É só quando ela tiver caindo você não fica parado Tá caindo Mole Você pegou a escada bem na hora que ele tava caindo só de você Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eita Tchau Ué Tem uma coisa pra lá Ai Dioguinho Ai Dioguinho Ela já foi embora Então né Dioguinho Fica no chão andando de frente pra trás Sem subir a escada Sem subir a escada Sem subir a escada Aí a sombra Ah ta vendo que a sombra ta aumentando Sim Quando ela ficar muito grande ela vai cair em você E não para E você vai poder matar ela Atrás Ai ai mata 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 E mira por favor Sumiu de novo Demorou Ai ai ta vindo Ai mira Ai vem Mole Ah só ignora ela Dioguinho Ah mata Ele vai em casa Vira mata Ah onde eu tenho que ir gente Tem que subir a escada Mas eu to com medo que você vai ser pego Enquanto você ta subindo a escada Não é Quando subir a escada ele para Ele vai embora Ai Ai matou E elas dropou 40 lupies Vale a pena Mas quando pega a escada ele pausa Vai 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 Eu conheço essa sala Eu não consegui Eu não consegui Uma caveira verde E eles ficam girando esse Meu Deus Não acerta Não deixa eu usar essa 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 Mano Você ta Você ta vendo que ele sobe o foguinho uma hora né Dioguinho Pelo menos eles morrem com um hit E ainda bem que a gente tem uma chave Ei a ultima chave Para de rir Mas no próximo episódio Ai essa salinha No próximo episódio ele faz essa salinha Ai meu Deus Tchau tchau seus lindos Ai vou morrer Tchau 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 tchau